Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal do Artesanato da Gica. E hoje eu vou te mostrar como você pode fazer, aí também na sua casa, como você pode imprimir palavras e frases em letras bem bonitas pra você bordar ou fazer outra utilidade aí no seu artesanato. Existem fontes na internet que você baixa gratuitamente pra você instalar no Word ou em outro sistema que você usa pra digitar texto em que você instala a fonte e usa elas. É assim, ó, você vai aqui no Google e digita fontes gratuitas. Já tem até aqui, já porque eu uso bastante, eu sempre baixo. Daí eu gosto bastante desse site aqui, ó, da fonte. E também esse aqui, ó, Net Fontes. Tem vários na internet, mas eu gosto bastante desses, nunca me deram problemas. Então eu entro aqui nesse. E já tem várias fontes legais, logo de cara aqui, ó. Olha que bonitas. Pra você escrever nomes, né, das pessoas que você quer personalizar no seu bordado, de crianças, né, pra fazer porta-maternidade ou da sua família ou de alguém que você quer escrever nome ou frase, tá bom? Então, olha que legal esse aqui. Eu já vou baixar esse pra você ver. Você pode vir aqui, ó, em manuscritas, que tem aquelas meio cursivas, escrita à mão, tá? Vou colocar aqui pra gente ver. Manuscritas, ó. Aí ela tá aqui. Olha que legal. Olha essa, que legal. Vou baixar pra mim. Ai, que legal. Vou baixar, ó. Porque tem muitas fontes na internet. Então, a gente fica meio perdido, sabe? Aí ele baixa um arquivo zip. Tá aqui embaixo, ó. Você vai clicar. Ele vai abrir. Aí você vai abrir, ó. Clicar duas vezes, né, nesse arquivo que o final é OTF ou TTF, tá? Que nesse caso é outro. A gente baixa uma depois pra gente ver. Você vai clicar duas vezes. Vai abrir a fonte. Ó, que legal. E você vai clicar em instalar. Hoje no Windows tá bem fácil instalar a fonte. Antes era mais trabalhoso, mais chato. Pronto. Instalou. Aí você vai abrir o seu editor de texto. Que no meu caso não é o Word. O meu é o BR Office. Ele é gratuito, né? Então dá pra você usar. Baixar e usar de graça. Sem se preocupar. Eu já tenho um arquivo aqui de frases que eu já tenho baixado em algumas fontes. Então eu vou pôr um novo aqui. A gente vai usar a fonte nova que a gente baixou. Vou escrever meu nome. Ou não. Uma plaquinha bem-vindo eu vou fazer, por exemplo. Tá bom? Vou abrir, vou aumentar a letra. Vou escrever. Bem. Bem-vindo. Essa não é a que a gente baixou. Essa daqui é a padrão que já vem. Times New Woman. Não é essa. A gente baixou o nome. Deixa eu ver, lembrar. Sure Lines Scripts. Aí a gente vai. Vai baixar aqui, ó. Aí ela tá aqui, ó. Já instalou automático. É assim mesmo. É facinho, ó. Aí você vê como você vai ficar. Vamos ver. Bem. Aí você vê que dependendo da letra, da palavra, não fica legal. Vamos escrever gratidão pra ver. Aí já ficou mais legal, né? Gratidão. Então, tem umas que não tem acento, ó. Essa não tem útil, tá vendo? Mas você escreve assim, sem nada. Imprime e faz útil depois bordando, tá bom? Então, vamos baixar só mais uma pra você ver. Pra você pegar o jeito. Vamos ver. Tem muitas legais. Olha essa, arroba antina. Que legal. Vou baixar essa aqui. É super rápido. Ó, essa já é TTF, tá vendo? Então, você vai abrir essas duas extensões que eu falei. Clica duas vezes. E instalar. Se não entrar ou não entrou. Aí você tem que fechar o programa. Pra quando ele abrir, ele lê de novo. Que instalou, tá bom? Então, não se preocupa. Se não aparecer, você tem que... Por isso que é bom baixar tudo. Aí depois instala. Aí você sai usando. Pra não ficar fechando. Toda hora. Vamos ver. Se bem-vindo aqui. Romantina. Ai, que legal. Que ficou. Tá vendo? Vou colocar o meu nome. Gislaine. Olha, que lindo que fica. Eu gostei. Vamos ver. O nome do meu marido. Bruno. Olha. Que legal que ficou. Bruno e G. Eu gostei bastante. Aí você altera o tamanho que você quiser. 96 é o último. Mas você pode ampliar mais. Aí é só digitar aqui em cima, ó. Colocar 120. Aí ele aumenta, tá vendo? Aí você imprime. Aí é só passar pro seu tecido. Pra você bordar e fazer o que você quiser. Espero que você tenha gostado da aula de hoje aqui no Artesanato da Dica. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Ah, e não se esqueça de se inscrever aí no canal pra receber mais dicas legais assim pra te ajudar no dia a dia aí do seu artesanato. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus